As empresas fazem-se de empreendedores. Pessoas extraordinárias em momentos difíceis, que dão o seu melhor em todos os cenários. E porque nunca baixaram os braços, avançam agora, mais fortes. É para todos eles que o Banif disponibiliza as linhas de crédito Força PME. São 500 milhões de euros para dar mais força a todos os empreendedores de Portugal. Banif. A força de acreditar. Banif. A força de acreditar.